e fala pessoal beleza é só agora nesse vídeo não vai acabar de concluir né o informamento aí é dessa suposta pilar aqui e na onde mesmo nós já procurando por um e já colocou no esquadro também lá embaixo ele viu que eu fiz todo o amarramento é um vídeo muito grande a gente deixa sempre os vídeos do lado um pedacinho do lado você está vendo como é que foi feito então o procedimento foi esse que foi tomado e agora não faz o preenchimento embaixo já tinha jogado na camada de brita não sei se vocês já lembram já tem jogado já viu ai vamos na obra e desde já vou pedir vocês aí que se inscreve no canal já deixa seus like aí para ajudar a gente aí viu e o barco continua o concreto homogênico aditivo é isso que é bom é bom dar uma mexida aqui com que vai passar para essas grades logo aí ó pessoal desde já abraço viu o próximo vídeo nós tudo muito saúde ó tamo junto falou então com deus e aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.